Tá, tá, tô aqui. Eu tô com as paradas já, mano. Tô aqui, ó, na loja. Ah, beleza, beleza. Tô com as paradas já. Quer o quê? Você quer o quê? O que eu preciso? Ah... Desculpe botar você no mapa aí, velho. Ah, tá de boa, tá de boa. Eu assisti você esse mapa, velho. Eu achei as paradas aqui, matei uns caras, peguei o coleto e o coisa. Tá de boa. Felipe, tem o tal de Igor aí, mandando você dar um salve pra ele. Salve, Igor, salve. Mandando não, né? Pedindo por favor. Salve, salve, salve. Valeu, valeu. Obrigado, mano. O cara tá de granadeira, viu? Lá no prédio, né? A gente ia fazer a limpa nesse server agora. Talvez fosse os últimos quatro da partida. A gente desceu... Faltou só dois, né? Na verdade, faltou só dois. Os caras acabaram de me explotar pro servidor inteiro que eu tô no D6. D6, D6. Venham, D6. Fazer meu Zero Two Hero. Vamos dar uma vasculada aqui no consolinho. Valeu, Paceo O'Ware. Ficou semana também, meu amigo. Eita, M4 aqui. 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 Não, meu companheiro acabou de cair aqui, né? Veio na IA vim dois. BR, BR, caiu aqui. Junta aí, junta aí, chama aí. Chama aí. Chama aí. Chama aí nós, não chegou aqui não. Ai, peraí, peraí, peraí. Ai, carai. Entrou, entrou? Já, já. Não, o que tá faltando é só o coisa. Eita, treta doida. Carregando munição a pé. Pegar o colete desse cara aqui logo. Ah, de fogo ainda, pô. Ih, foi um, hein, parceiro? Parece que tem dozeiro de fogo aqui, dozeiro hit e kill. Me dá essa Victus pra cá. Cadê o dozeiro, hein? Tá faltando um, é o hit e kill dozeiro? Falta um ainda. Seu nick tá virando ou o lip? É, porque toda partilha muda meu nick. Ah, parei querer. Tinha vindo com meu parceiro aqui pra nós juntar com o CMR e caiu no caminho. Opa, esse servidor vai tá bom. Vai tá todo mundo querendo me caçar. Vai ser bom, vai ser bom. Aí, quer bom ou o carro ali? Fuma, fuma, fuma. Entendente. Eita, caralho. Calma, parceiro. Vai na... Calma aí, meu irmão. Pra que tudo isso? Em cima. Tá em cima. Tá lá em cima. Tem dois em cima. Subi a escada. Subi a escada. Fala, Lip. E aí? Fala, Lip. Calma aí, Lip. Vou te dar aqui um colete aqui, colete, Lip. Calma aí. Pera aí, que a gente tá no meio da treta aqui. Tamo... Eu já tô, já tô, já tô de colete já. Já tô de colete já, mano. A gente tá no meio de uma treta aqui com os caras aqui, véi. Eu tô ligado, eu vi, pô. Na live. Eu tô aqui, vim pra te dar um colete. Tem colete boa. Para o joar. Celulado, Joker. Tô subindo pra te ajudar. Ai. Filiz. Tô subindo pra te ajudar. Ih, foi o quê? Foi o quê, irmão? Pô, me respeita, tio. Cuidado, cuidado. Muito inimigo, muito inimigo. Pera aí que eu vou derrubar mais um. Quem quiser vir comigo aqui... Tá aqui em cima, mano. Caralho, é muita gente, meu, véi. Cadê você? Cadê você, Johnny? Ah, mano. Bem na hora que eu fui jogar o drone bomba, véi. Tá, tá. Tô aqui. Eu tô com as paradas já, mano. Tô aqui na loja. Ah, beleza, beleza. Tô com as paradas já. Quer o quê? Você quer o quê? O que precisa? Ah... Valeu, valeu. Obrigado, mano. O cara tá de granadeira, viu? Lá no prédio, lá. Tá aqui comigo? Eu tô... Eu tô sem nada aqui, mano. Tô sem sniper com poder de fogo. Porque ele vai levantar o cara que eu derrubei lá embaixo. Eu esqueci de ajeitar a sniper, mano. Tchau. Tchau. Caiu um. Ah, essa sniper aqui não tá hit e kill. Eu esqueci de mudar. Não dá pra finalizar. Tem um ataque aqui. Essa sniper não vai matar nunca o cara. Ei, meu Deus. Olha o da RGL brabo aí, ó. Tá danoso. Tô nem aí. Vai morrer tudinho. Morrer tudinho agora. Tudinho, que linguiça. Vai morrer tudinho o quê? Seu fresco. Cala a boca aí. Não joga porra nenhuma. É, eu que... É, eu morrei, eu vi. Acaba mocinho ali. É, eu tô vivo do Nip. É, eu tô vivo do Nip. Pega, tá? Vem com a visão aí. Ele tá lá nas copas de novo. Ele foi lá pra ficar segundo. 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 RPG! Que processo! Outra 1, a atividade tá aumentando na sua área. Se prepara. Caralho? Outra 1, aliado caído. A coisa vai ficar feia. Deserdo. O louco. Meus parças morreram. Espera aí, bote do além. Calma, bote do além. Igreja-lhe. O bagunça. Inimigo! São dois times aqui. Ainda. Bele, bele. Oi, oi, oi. Fala, fala. Tô na escuta, tô na escuta. Qual cara? Mas tem uns brother ali, do prédio grande da esquina, é do seu time ou não? O da RGL. O da RGL é do seu time? Falta o time de lá ainda. Tô no telhado aqui. Eu tô de boa, só quero placa. Vou te dar, vou te dar. Calma aí, vou te dar placa aí. Tô aqui, atrás de você. Valeu, valeu. Aí, selfie aí, ó. Falta o time lá da frente lá. Não, tinha mais um! Sempre tem mais um! Sempre! Bora, bora, os caras da RGL estão lá, caiu um já. Play, capa, capa, capa. Caiu mais um. Caiu mais um, então tudo é só fulminante, tudo fulminante já. Ai! Ai, o carro da RGL tava aqui, ó. Com a placa. Ai, meu Deus, essa RGL é foda, mano. Malvadão? Deu sorte, mano. Calma, calma. Essa RGL é foda aí, mano. É. É porque... Me matou por causa da mina, mano. Botaram mina. Eles tão em quarteto então, porque eu... Eu deitei um aí nesse prédio aí e deitei dois fora aí. Deve ter levantado, deve ter só dois. Tem um de cada lado. São quatro mesmo. Como é que tá aí, dois, a situação? Caralho, que Sniper é horrível, mano. Já tô falando. Ô, Sniper é fedorenta. Nada, essa doze eu peguei do cara que eu matei aqui, mano. Essa... Peguei do cara que eu matei, essa Bryson aqui. Horrorosa. Tem um cara nas costas aqui, ó. Tem um cara nas costas aqui, ó. Pão, pão, pão. Preciso comprar a placa. Pois é, o cara que dropou o céu ficou sem, mano. Cadê o brother? Ah, ele tá aqui no prédio do lado. Só que eu acho que os cara tão de olho ali. Outra um, encarregado. Tem cada vez mais vento na O. Vai pra extração antes que a radiação se espalhe. O outro tá aqui, ó. Eu tô aqui do lado dele, mano. Mas eu acho que ele vai me matar, porra. Ó, atirou de mim, ó. É ele. Ele não vai matar nem, sabe o que foi? Tá aqui o cara atirando em mim. Qual é o esquema? É pra ninguém se matar? É o quê? Não estou entendendo. Vocês que estão assistindo a live aí, é pra ficar de boas? É o quê? Eu não estou entendendo, mano. Peguei um. Pegou um. Porra, ele botou botão de mina naquelas pragas, mano. Eu não sei quem é quem, mas não. Estou tá... Eu não sei quem é quem, mas não. A gente só tá... A gente só sabe que é tu que tá aí vivo mesmo. Você é do... Você é do time da RGL? Não, não. Não, a gente não joga isso aí, não. A gente quer pegar esse otário que tá aqui no prédio aqui da frente que você tava atirando agora aqui. Então vamos lá, invadir lá. Tem que matar os cabas da RGL. É, esse cara mesmo que tá aqui na frente da RGL. A gente tá aqui... Tá aqui perto. Tava ali... Tava ali em cima no prédio da esquina lá. Tão lá indo, tomando tirando tiro. Tá no outro prédio da frente agora. Tem cara no prédio aqui da frente. Tem cara no prédio aqui da frente. Tem RGL, RGP. Pô, tá no banco, tem aí no banco. Tem um cara no banco. Tem um cara no banco. Tem, aqui no banco. É. Tá de frente e é o... A compra aqui. De frente a compra. De frente a compra. Cara de frente. Esse da frente ele inteiro. Agora tá vindo um... Agora tá vindo outro esquadrão agora te caçando isso. Tá bronco o negócio. Agora tá melhor ainda. Caramba, irmão. Caiu da esquina lá, da esquerda. O daqui finalizou? Finalizou não. Fiquei... Fiquei sem munição. Tem dois na esquerda. O daqui e um na cara. Aqui finalizou. Aqui finalizou. Sobe lá pela escada que ele tá entretido comigo. Caiu, caiu. Sobe lá a escada. Só finalizar lá. A escada é de fora, sapão. Tá subindo. Jogando granada no mar. Ai, não deu. Aqui, sapão, subindo. Vem, 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 vem. Tá aqui, tá aqui. Cuidado que deve ter mina aí, hein. Não, deve ter a RGL. A RGL lá no... É, tá bem. Isso que eu ia falar. No bico. A RGL mirando. Isso aí. RGL. Boa. Tá, já tá até em desespero já agora. Tá levantando alguém. Toma. Não vai levantar ninguém. Vai levantar ninguém, pô. Ai a mina aí, filho da mãe. O chefe já é ali errado agora. Aí levanta aí que tem um esquadão aí chegando aí pra gente pegar, hein. Boa. Tu pega o meia doze de volta. Tem tudo aí, meu véi. O esquadão tá se aproximando, hein. Caramba, vai ficar doido agora. Isso que é grande caça. Eu acho que é de bot, não? É, é de bot, de bot. É de bot? Ah, tu não tá. Que doideira foi essa, meu véi. Ai, mano, eu invadi o maluco. Nem viu que eu tinha passado já. Eu ia fazer o jump da emoção aqui. O cara vem de lá pra cá. Opa. É play, é play, é play. Não é bot não, chegou. É play, é isso que eu ia falar. Play, é play. Me deu uma pedrada, mas tô sem placa. É, tem, 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 tem aqui. Deixa aqui. Placa. Que? Valeu. Tem uma caixa aqui de placa aqui comigo, pô. Abre aí, abre aí então. Soltar aqui agora no chão. Tá em cima? Tô descendo. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui nesse carro. Aqui, ó. Aí pega mais aí, ó. Tem um sniper aqui, ó. Tem, tem, tem no CGI também manelo, ele tem no... No poto. E aí a casa é que é isso aí com com um roube é E aí Dá pra comprar uma extração ali pra gente ali, qualquer coisa, falta... Eu não tô vendo esse cara, mano. Sete minutos, ó, vai sair a caçada, a gente vai ganhar vantagem. Ó, tem outro alguém de sniper dando tiro aqui atrás, mano. Tem um baixo ali. Tem um cara aqui embaixo de mim. Errei a smoke, fudeu. Tô junto contigo. Ah, tá ali, ó. Ai, meu Deus, velho, não tô acreditando, velho. Tinha quatro minas, velho. Ah, tá de RGL, velho. Eu que tô de RGL. Hum, o cara tá de 12. Ai, o cara tá atrás, tá atrás aqui, ó, pega. Ai. Caralho. Ai, mano, tinha... Eu pensei que eu tinha destruído todas as minas, tinha mais duas ainda. Pô, ganhamos 300 tiros de RGL no cara, o cara não caiu, mano. Pera, 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 pera. Deixa ele escutar, deixa ele escutar. Ai. Caralho. Caralho, não tá vendo? Tá na sua frente. Caralho, meu Deus. X1 final. Mina aí, cara. Boa, mora, decimou dois. Boa, monstro. Boa. Boa, cara. Boa. 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 Vamos embora, vamos embora. O homem fumou geral. Não é para jogar de dois? O homem limpou as carniças tudo. Bora, 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 bora. O homem rasgou tudo. Comprei que eu tô liso. Comprei. Cadê? Eu também tô liso, tem que inteirar, dá pra comprar, a gente tá com 100 mil. Já foi, vamo lá chamar. Comprou? A RGL do patrão aí vai ficar? Tá não. Vamo, vamo lá chamar. Por que que eu levo aqui, velho? Os cara não tem SMG aqui? Minha também é rápida, minha. Os cara não tem SMG pra levar, mano? Vai ver essa doze podre aqui, vamo. Dale, dale. Se não coxer, se não coxer, não dá tempo não de extrair no coxer? Que é bom que eu saio com a mochila e com colete aqui pra dar pro amigo. Não dá não, pai, não? Dá, pode dar. Vamo lá, vamo lá. Será que chega? Valeu, valeu. Vou por aqui mesmo, vou por aqui. Vou por aqui, vou por aqui. Valeu, valeu, valeu. Tá aqui, ó. Falta 4 minutos. Acho que bugou, o cara extraiu lá, mano. O cara extraiu, acho que bugou, era o 3. Tem 4, 3 minutos e meio ainda, dá pra chegar lá. Mil metros. Valeu, valeu, tamo junto, irmão. Beleza, valeu, tamo junto. GG, GG. Valeu, valeu, tamo junto, irmão. Até a próxima. Vou deixar essa doze horrível aí, que não mata nada. Ainda mais com essa munição de fogo. O cara botou a munição de fogo. GG demais. Tamo de gols pra casa. Tô aqui no banheiro, tô aqui no banheiro. Essa partida merece vídeo, merece. Merece um vídeo do Men's Hunt. Agora eu acho que eu paro de me prender um pouco. Encarregado pra Ultra On, a inteligência apontou operadores desaparecidos na área. Última localização da... ... ... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.